Falei sobre Goa no TDC de 2016, se não me engano, e isso aqui é uma continuação daquela palestra. Só para contar, na verdade, sobre esse primeiro projeto que a gente adotou lá no Luisa Labs, e até sobre um pouquinho do que, rapidamente, usando um pouquinho mal os sete minutos, o Luisa Labs foi criado para fazer pesquisa e desenvolvimento do Magazine Luiza, mas ele não só faz isso. A gente desenvolve e a gente opera todos os canais de venda do Magazine Luiza. Então a gente é toda a tecnologia do Magazine Luiza, não é só brincadeira. Então a gente também responde pela produção inteira do Magazine Luiza. Então o primeiro projeto em Goa do Magazine Luiza foi o S-Proxy, que foi um daemon que a gente colocou entre a API de busca e entre os solars que a gente tinha, para a gente poder fazer um switch a quente entre a API nova de precificação e entre a API antiga. E aí, através de uma requisição que a gente fazia para a HTTP, a gente poderia fazer o switch sem que ninguém percebesse, a gente ligava e desligava a API nova. Então era como se fosse um teste AB, e esse cara fazia um proxy transparente. E ele, mais ou menos com 500 linhas, ele atendeu uma média de 1 milhão de requests por hora. 100 channels e 100 GoRoutines, viu, Victor? Então, o que eu quero dizer com isso? É que concorrência em Goa é talvez uma das ferramentas mais poderosas da linguagem. Só que a gente não precisa focar nisso logo de cara. Talvez focar nisso logo de cara seja um erro. Talvez focar nisso logo de cara sem conhecer a linguagem e sem, inclusive, saber onde utilizar isso adequadamente seja desnecessário e seja o seu principal erro. O segundo projeto foi o Acme, que foi um projeto de catálogo, que tinha como objetivo substituir a API de catálogo do site. Não apenas o site do Magazine Luiza, como todo o catálogo de produtos do Magazine Luiza. E a gente usava DynamoDB, Kinesis Stream da AWS, SQS, S3, Solar e mais, provavelmente, uns 15 serviços, ou 17, ou 25, ou 30, sei lá quantos. Muitos. A lógica de negócio foi subestimada, o prazo a gente estourou e, eventualmente, esse projeto foi passado para outra equipe. Eles escreveram em Python, consertaram um monte de coisas, fizeram um monte de duct typing, etc. E acabaram mandando para a produção um projeto em Python e não em Go. Então, assim, isso foi uma falha. Não foi legal. Outro projeto foi o Burzum. Eu não dei esse nome, tá? Eu não sei do que significa. Esse cara foi... Ele é, na verdade, ele está em produção hoje. E ele está em produção, acho que, há dois anos, mais ou menos. Ele recebe log de um monte de aplicações. E ele é como se fosse um LK, né? Elasticsearch, Logstash e Kibana, só que sem Logstash. Ele é um daemon que substitui o Logstash. E ele recebe mais de 300 mil requests por hora. Não é um volume, tipo, muito grande, mas é um volume razoável. Quase 5 gigas de dados por hora. E ele roda em 4... Em média... Ele tem, claro, um auto-scaling, mas, assim... Em média, são 4 instâncias na AWS de T2 Nano. Que, por acaso, não garante rede, etc. Não tem uma série de garantias, mas... Por acaso, ele também não precisa disso. E responde... Com uma média de 9 milissegundos de latência no... PLB. Então, assim... O serviço em si, ele responde... Com uma latência bem abaixo disso. Então, ele é bem eficiente. Outro projeto foi a Tereza. Que foi um projeto que foi escrito por... Eu participei do desenvolvimento dele. E participei da arquitetura e desenvolvimento. Mas... Um desenvolvedor ficou... Dedicado a ele... Full time. Apenas. Eu gerenciava a equipe e participava do desenvolvimento. Porque... A gente tem vários gerentes que participam do desenvolvimento. No Luisa Labs. Os gerentes não são... Project managers ou algo do tipo. Que ficam apenas... Sei lá... Controlando hora ou controlando recurso ou algo do tipo. A gente... Nós somos técnicos também. Então... Mas, assim... A gente tinha um desenvolvedor que sabia muito bem JavaScript. E eu fui treinando o cara a aprender Go. Então, ele foi aprendendo Go. O que é um bom case de como absorver a linguagem. E o cara aprendeu muito rápido. E esse projeto é um... É um projeto que ele tem em dois lados. Ele tem a API e ele tem o CLI. O CLI fica com o desenvolvedor. E ele é um facilitador de deploy. Ele é como se fosse um Heroku. Para você fazer deploy. Então, você roda na sua máquina. Você faz o deploy de uma aplicação. Essa aplicação é enviada para um cluster de Kubernetes. Esse cluster pode estar em qualquer localização. Pode estar na AWS, Google Cloud. Em qualquer VMware, Vsphere. Microsoft Azure. Blue Mix. Virtual Box. Em qualquer lugar. Kubernetes pode suportar auto-scaling, health check, etc. Uma série de coisas. E suporta uma série de linguagens também. Os resultados da Teresa foi que... Dois meses antes da Black Friday, desenvolvedores fizeram mais de 700 deploys em produção. E durante a Black Friday, a gente passou de 2016 sem incidente nenhum. Então, a gente teve 0 segundos de downtime. A gente não teve problema literalmente nenhum. Isso foi, sei lá, devido ao Kubernetes, a Tereza e etc. Então, o que a gente tira disso, né? Go é fácil de aprender, é rápido. E ele é nativo ao cloud. É tipo... Isso a gente pode discutir depois. Me procure e a gente fala mais sobre isso. Quais são as consequências dessa frase? O que isso significa? Que para a gente que trabalha com uma série de aplicações e serviços que recebem carga para caramba, isso significa muito. Obrigado. Obrigado.